Algo viável do game de volta, é para a visão de novo. Baseiro, até pirata, cresce de espaço! Será que o Fraser vai ficar putinho com a gente depois dessa? Bora lá, mais um poder! Mais um a todo está ferido, esta é o mesmo. Capitão bumerangue ao céu, indisposto! A comunicação da sua área foi reativada. Se quiserem, podem voltar à caça ao município. A comunicação da sua área foi reivindicada! Certo! Ficou a sinal de caça do mapa, não fica mais acima de baixo! Ficou a sinal de caça do mapa, não fica mais acima de baixo! Ficou a sinal de caça do mapa! Vou pular! O cérebro não vai se melhorar sozinho. Pelo menos, ainda não. O cérebro não vai se melhorar sozinho. O cérebro não vai se melhorar sozinho. O cérebro não vai se melhorar. O cérebro não vai sementir. O cérebro vai se manguei. E vocês ainda mais. Sabem quanto custa produzir uma máquina daquelas? Ainda bem que tem o mundo inteiro repleto de bateria-prima e mão de obra barata.